Isso, todo mundo fica bem acordado Todo mundo fica bem acordado Porque vai começar um belo Detroit agora Cadê meus Cassino Coins? Ele ficou o top 3, já já você recebe Fica calmo, mantenha calmo Tá tudo bem Tipo, eu vou conseguir fazer de novo Aquela missão que eu falei Ou não Calma, tem como eu fazer a missão de novo? Ou já era? Já era? Ignorou ela? Ignorou quem? Como que eu faço ela de novo? Ah, Android No menu inicial? Será? Vamos ver Capítulos? Extras? Mapa da história? Este é o seu gráfico da história Mostra quais partes da história você explorou E quais partes faltaram Pode acompanhar escolhas feitas por outros jogadores Entre outras coisas mais Use o mapa para jogar de novo Qualquer ponto da história Mas O pessoal que me projetou Recomenda que jogue tudo Pelo menos uma vez sem voltar Ok, eu vou fazer Esta aqui é a última vez que eu vou fazer isso Eu nunca mais vou fazer isso Eu nunca mais vou fazer isso Ok, esta daqui eu nunca mais vou fazer isso Esta é a última vez Calma, vai Vamos lá Fica tranquilo Esta é a última vez Calma Parem de mandar Suzy ou qualquer outra coisa Nacionais, qual vai ser o nome? Macaico, muito obrigado pelos nove meses de sub Vai ser Tobias Acabei de me formar nesse Carai Engenharia da computação Porra Parabéns, Bigo Meus parabéns Androids não são permitidos Queridos Eu achei que os androids fossem proibidos aqui Qual o problema? Vão conversar agora Vão conversar agora Meu nome é Connor Eu sou o androide da Cyberlife Procurei por você na delegacia Mas ninguém sabia onde foi Disseram que poderia estar bebendo por perto Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar O que você quer? Designaram-lhe um caso Hoje à tarde Um homicídio Envolvendo a Cyberlife E androids De acordo com o procedimento A companhia alocou um modelo especial Para auxiliar os investigadores Eu não preciso de ajuda Especialmente de um babaca plastificado Como você Babaca plastificado? Vamos argumentar Acho que deveria parar de beber e vir comigo Vai facilitar as coisas para nós dois Persistir Virar a bebida dele Esse cara é muito folgado Devia ter um negócio para tacar a bebida nele Pronto, pronto Eu gostei mais dessa vez Do que da vez passada Eu gostei de ter virado a bebida dele Devia ter uma opção para dar um soco na cara dele Não devia ter uma opção Uma opção de destruir ele na porrada Espera aqui Não vou demorar Diplomático Minhas instruções são acompanhar você e a cena do crime, tenente Olha, eu estou cagando para as suas instruções Eu disse para esperar aqui Então você cala a boca E espera aqui Ordens conflitantes Velho, eu odeio esse cara Esse tenente Mas agora minha perna não está sendo picada Eu vou fazer o melhor trabalho de investigação que vocês já viram Observem Sabem o que aconteceu? Entendeu? Típico da banhice Ninguém fala nada Os androides são proibidos a partir deste ponto Dá comigo Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente Olha lá, devia ter uma opção Destruir esse humano na porrada Até que não sobra um pedaço dele E tá Então Você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho Conta logo o que houve O proprietário ligou às oito O locatário não pagava o aluguel a meses Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo Foi quando descobriu o corpo Nossa, que cheiro Estava pior antes da gente abrir a janela A vítima se chama Carlos Ortiz Vai, vamos prestar atenção O brit A vítima usava drogas Ele era bem solitário Ele ficava tracaviado em casa Quase nunca viam ele Era eu Era eu Cara, a minha casa é igualzinha assim Tirando meu quarto de stream A minha casa é igual a essa casa Então o androide esfaqueou a vítima É, o sangue é do Carlos O androide esfaqueou a vítima Não O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro E as janelas fechadas Não Toda bagunçada assim O que sabemos sobre o androide? Não muito Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma Já não estava mais aqui I am alive Eu preciso pegar um ar Sânica O Ness usa o bridge Pra ser honesto, eu nem sei o que é o bridge Tipo, é droga, mas eu nem sei o que é Como funciona O que que faz Que jogo bonito Esse jogo é lindo Esse é o jogo mais bonito que eu já joguei, eu acho Ele é tipo insano de linda Sangue do Carlos Sangue do Carlos Sinais de conflito Sexo androide Oficialmente melhor Seu androide está espionando você A arma do crime foi levada daqui Ok Está escrito com o sangue da vítima Eu acho que sim Nós estamos Ok O Carlos pegou o taco Ok, vamos ver, vamos ver O Carlos pegou o taco Calma O divergente pegou uma faca Calma, vamos voltar então Vamos voltar do comecinho O divergente está ali Com a faca O Carlos dá um porrete nele Atacaram o divergente Trauma emocional Então Então basicamente foi assim O Carlos começou a bater no androide Daí o androide Para se defender Pegou uma faca E esfaqueou ele Estou comentando algumas amostras Né Não foi isso, chat O brite Nosso amigo O Carlos gostava de festas Vocês estão anotando? Vocês anotaram isso? É importante Vai cair na prova Pegada 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 do Do policial O assassino saiu por aqui Não, ele não saiu Não tem nenhuma pegada A lenda do policial Collins Tamanho 40 Já aconteceu há semanas Os rastros já sumiram Não Esse tipo de solo Teria retido rastros Ninguém vem aqui Há muito tempo Aí ó Esse humano aqui Precisa de mais Dunk G Precisa anotar mais Aprender com os androides Letras Letras comuns O brite Falecido 28 Facadas Antecedentes criminais Roubo e lesão Corporal qualificada Basicamente Esse cara é um lixo de humano Igual todos os humanos Desse jogo Vítima caiu aqui A vítima foi esfaqueada Vieram da cozinha Tá, basicamente Eles vieram da cozinha Ele foi esfaqueado Daí ele caiu aqui E tomou um monte de De facada Ok, ok Parece ok Vocês anotaram Vocês estão anotando Tudo isso, né Todos esses detalhes Ele foi esfaqueado Vinte e oito vezes É O assassino Queria mesmo Matar ele Droga Faltou uma prova Pra ser anotando Ah é Quanto Tô ouvindo Vai Vamos lá Tudo começou Na cozinha Na cozinha Temos óbvios Sinais de resistência A questão é O que foi que aconteceu Aqui Acho que a vítima Atacou o androide Com o taco De baseball Com o taco Isso Aí concorda Com as evidências Mas Daí o androide Pegou a faca E esfaqueou A vítima O androide Esfaqueou A vítima Então o androide Tentou defender A si mesmo Deixa agachadinha Deixa agachadinha A vítima fugiu Pra Sala de estar Ele foi saqueado Aqui Caiu ali E foi saqueado Com a faca Com a faca Ok Sua história Não é totalmente Ridícula Mas não nos conta Onde o androide Foi Ele foi danificado Pelo taco E também Pelo tírio Perdeu o que? Tírio Vocês chamam De sangue azul É o fluido Que alimenta Nossos biocomponentes Ele evapora Após algumas horas E fica invisível Ao olho nu Ah Mas aposto Que consegue ver Correto Pelo Boys Música E Tô indo pro lugar errado, né? Aqui é onde começou. Ah, não, ó. Usaram uma escada. Ele tá aqui ainda. Ah, não. Ou será que ele não tá? Encontro uma forma de subir. Escrita obsessiva. Ele veio aqui na oferenda religiosa. Ele veio aqui na oferenda religiosa. Androide toma susto. Vamos pegar uma cadeira. Ei, 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 tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Ah, vou verificar uma coisa. Ele vai tá aqui, será? Porque ele não saiu, né? Aparentemente. Ele tá aqui. Ele tá aqui ainda. Pipos. Pipos. Não tem jumpscare nesse jogo, né? Eu nem tomei susto. Eu nem tomei susto. Eder, muito obrigado pelo sub. Muito, muito obrigado pelo sub de presente. Divergente localizado. Eu compreendo, Pipos. Eu compreendo, Pipos. Eu sei. Eu te imploro. Não conta pra eles. Donald, o que que tá acontecendo aí em cima? Está aqui, Tenente. Caralho. Chris, Ben, venham pra cá agora. Caralho, ele contou. Rápido. Ele tá chorando agora. Caramba. Tá, vai, vamos continuar. X9. 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 Dodi. O jantar está pronto. Ah, tá. Já estou indo. Isso daí é rubrite? Sirva a comida. E se eu quiser ficar assistindo o jogo aqui? Não tinha muita coisa na cozinha. Eu fiz o que pude. Macarom. Não é waifu isso. É um androide. Que ironia. Perco o emprego pra um androide. E quando eu preciso de alguém pra cuidar da merda da casa? O que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Que piada. É claro, androides são tão maravilhosos. Nunca se cansam. Nunca erram. Nunca ficam tristes. Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida. Ei, amigo, a gente evita esse tipo de palavreado aqui nesse skin. O que você tá olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que... É minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora. Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela foca me largou sem falar nada. Aquela puta me drogou por um gostinho de um gostador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho. Volta aqui, porra. Ok, cadê a opção? Cair nele na porrada. Volta aqui agora, caralho. Pegar esse cara na porrada até não sobrar um resto de gota de sangue dele. Não se mexa. A chaca sumiu sem falar nada. Não posso me mexer? Eu vou me mexer. Eu vou ver como é que tá a menina. Eu vou confrontar ele. Caralho. Eu tô resistindo. Eu tô resistindo às minhas programas... O que foi programado no... Olha. Eu quebrei uma barreira. Uau. Proteja Alice. Eu fui reprogramado. Eu podia ser feliz. Podia ter uma família. Mas não! Ela nunca se portou com meus sentimentos. Eu fazia de tudo. Vai começar uma revolução. Uma revolução vai começar agora. Os androides vão vencer. Os androides vão proteger as menininhas. Corre. Ele tá vindo. Vai bater em mim. Corre. Não vai. Relaxa. Vai embora. Ou ele vai te quebrar igual a última vez. Correr com Alice. Trancar a porta. Trancar a porta pra começo. Tranquei a porta Vamos sair pela janela, eu lembro que dá pra sair pela janela A janela, a janela, a janela A janela Sair Vamos Vamos Cuidado Kera Cuidado Kera Droga, eu não entendi o que era aquilo lá que estava mostrando Merda Estou tentando fazer, não está funcionando Que agonia Que agonia Meu Deus Nossa, é muito ruim de jogar isso pelo mouse Alice Alice, querida Alice Suas... Suas... Suas vagas Voltem aqui Voltem aqui Caramba, a câmera estava zoada Droga, eu não consegui Não De novo velho, eu não quero fazer essa parte Para, fora Para 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 Vale Vai Ai A gente está salvando a menininha A gente tá salvando a menininha! Voltem aqui! Corre! 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 Salvamos a menininha! Meu Deus! Meu Deus! Saved! Saved no shit! Nossa! Saved! Meu Deus do céu, fiquei tenso! Cara e Alice enfrentaram Todd para sair! Uau Agora nós estamos com o que os nobres, né? Bom, é uma chance para os seus admiradores enfim conhecerem você Ninguém se importa com a arte Ninguém se importa com a arte, smart Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede Ah lá, ele vai pegar o vinho dele Ele vai pegar o vinho dele Ah, ele tinha que ter pego o vinho É, eu vi que tinha que apertar os botões Mas eu só vi isso, tipo, muito em cima da hora Chama a polícia Polícia de Detroit, qual é a emergência? Aqui é um android de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941 Chegamos em casa e as luzes estavam acesas Alguém pode ter invadido Uma patrulha está a caminho Vamos dar uma olhada Será que é uma boa ideia? Será que não é melhor esperar a polícia? Vai ser o filho dele, né? Certeza Ou alguma coisa relacionada com o filho dele Ah lá Esse arrombado Leo O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo As pessoas pagam uma grana por essas merdas Não toque nelas Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo É só pensar como um adiantamento da minha herança Marcos, tira ele do estúdio Tira ele de casa Vixe Nós vamos fazer na porrada? Eu faço na porrada, hein? Avisar Vamos ordenar esses sapatos Não torne as coisas mais difíceis Escute o seu pai Precisa sair Agora Você está sempre me mandando embora O que foi, pai? Eu não presto Não sou perfeito igual esse treco Já chega Sai daqui Sai agora E por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Tem que ser em paz Anda, me mostra do que é capaz Marcos Não se defende dele, ouviu? Não faça nada Anda, me acerto o que você está esperando Acha que é humano? Haja como um Isso não é justo Qual é o problema? Você está com medinho? Isso não é justo Você está com medo de brigar, seu bostinho? Preciso decidir por conta própria Vai começar uma revolução de novo, guys Uma nova revolução dos androides Nós vamos quebrar Mais uma barreira Ah, é isso mesmo Eu esqueci Você não é uma pessoa de verdade Você é só um pedaço de plástico Não, meu Pare com isso Eu vou te destruir E isso vai sobrar eu e o meu pai Eu vou acabar com a sua raça Eu vou empurrar esse safado Faz parte da revolução Smart Leo Meu menino Calma, eu Eles vão te destruir, Marcos Você tem que ir Fuja daqui Explicar, implorar, não falar Não falar Vai embora Anda Vai Marcos Nem pense em se mexer O que houve antes de pegar a faca? Eu tentei, eu tentei não explicar pra ele pra correr Calma, calma, vamos focar agora Deixa eu focar já Já começou a próxima cena Meu Deus As cenas são muito intensas nesse jogo Não consigo respirar Solta a língua, lata de merda Foda-se, eu vou embora Tensão Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina Não vamos tirar nada dela Eu posso interrogar ela Podemos pegar pesado com ele? Afinal Não é humano Androids não sentem dor Somente o danificaria Isso não o forçaria a falar Divergentes também tem uma tendência A se autodestruir em situações estressantes Tá, espertalhão E o que fazemos então? Eu posso tentar questioná-lo O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu Bora Arranque a confissão Ness queria te ver pessoalmente Tem um segredo para contar Led, processamento, sinais de instabilidade Software, probabilidade de autodestruição Baixa Modelo HK400, serviços domésticos Data de fabricação 2030 Proprietário Carlos Marcação repetida ao longo de 16 meses Causada por cigarros Análise do DNA Carlos Ortiz Hematomas Dano crítico Causado por taco de baseball Consiga Atenção ideal Para a confissão Nome Meu nome é Connor E você? Qual o seu nome? Ferimentos Está danificado Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Confrontar Escuta Eu sei que passou por muita coisa Mas precisa me ajudar a entender O que aconteceu Espera Eu tenho que abaixar o nível de tensão? Ou eu tenho que aumentar o nível de tensão? Escuta Eu estou do seu lado Eu quero ajudar você Mas eu não posso fazer nada Se não falar comigo Ah, eu tenho que aumentar Ok Vamos ameaçar Você não está entendendo direito a situação Você matou um humano Eles vão desmontar você Se você não disser alguma coisa Aí, deu certo Deu certo O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Agora eles vão desmontá-lo E procurar problemas Nos seus biocomponentes Eles não têm outra alternativa Para entender o que aconteceu Porque contou o que me encontrou Porque você não me deixou lá quieto Eu fui programado Para caçar divergentes como você Eu só cumpri minha missão Eu não quero morrer Então fala comigo Ah lá, pegamos ele Eu Não posso Escolher abordagem Pressionado 28 facadas Você não queria dar a ele Nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva Ódio Ele estava sangrando Pedindo por piedade Mas você o esfaqueou Várias e várias vezes Por favor Eu sei que o matou Por que você não disse Por favor Para com ele Pressionar, pressionar, pressionar Diga Eu o matei É tão difícil dizer isso Para Só diga que o matou Diga, louco Ele me torturava sempre Eu fazia o que ele mandava Mas Sempre tinha alguma coisa errada Coitado Aí um dia Ele pegou um bastão E começou a me bater Pela primeira vez Eu senti Ele conseguiu quebrar uma barreira Medo Daí ele conseguiu quebrar a barreira De ele me destruir Medo De eu morrer Então Peguei a faca E enfiei naquele estômago Me senti melhor Então Esfaqueei mais E mais Até ele desabar Pipas Estatueta A escultura No banheiro Você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda Uma oferenda Para você salvar Eu preciso muito ir no banheiro Mas eu não quero parar aqui A escultura era uma oferenda Oferenda para quem? Para a R-A-9 Só a R-A-9 Pode salvar R-A-9 Estava escrito na parede do banheiro O que isso quer dizer? Chegará o dia Quando não seremos mais escravos Está chegando o dia Sem mais ameaças Está chegando o dia Sem mais humilhação Seremos Nós Os donos A evolução vai começar Porque escreveu Estou vivo Na parede Ele me dizia Que não era nada Que eu era só um Pedaço de plástico Tive que escrever E mostrar que ele errou R-A-9 Quem é R-A-9? Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer Pela primeira vez Não havia alguém Para mandar em mim Sentir medo Me escondi Me escondi Antes Ele ficava Batendo em mim Eu não dizia nada Mas um dia Eu percebi Que não era Justo Eu senti Raiva Ódio E já sabia O que tinha que fazer Obteve a confissão Eu acabei O que o robô Ele está se destruindo Faz ele parar Porra Eu Não dá Eu não consigo Já chega Você vai parar com isso Agora mesmo Cuidado Puta merda Isso aconteceu muito rápido Isso aconteceu muito rápido Isso aconteceu muito rápido Androide Atirem Connor E assim mesmo Calma 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 Eu preciso ir no banheiro Eu estou muito apertado Meu Deus Esse jogo é muito intenso Esse jogo é muito intenso Para eu estar jogando de madrugada Obrigado E aí Voltei, voltei. Vamos lá. Voltei. É... Fim da linha. É... Fim da linha? Vocês vão ter que soltar. Acorda. Temos que ir. Abrigo? Sabe se tem outro lugar para passarmos a noite? Não faço ideia. Vocês vão ter que soltar. Uh-oh. Você vai ficar bem? Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar. Tadinha. Ela tá podre. Vamos, Alice. Mais rápido. Precisamos de um lugar. Onde podemos passar a noite? Gente boa, gente boa. Vai, me segue. P, pô, spin. Onde vocês acham que é uma boa ideia passar a noite? No motel. Vai ter que pagar. Não tem dinheiro. Não é permitido o Android. Xiii... Não vamos entrar. Temos que arranjar 40 dólares. E nos livrar desse uniforme. Ou ir para outro lugar. Ok. O que a gente vai fazer? Onde a gente vai arrumar 40 dólares? Obrigado. Ok. 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 Pera, não tinha um examinar ali? Calma, será que é uma boa a gente passar a noite aqui, ou será que é uma boa a gente passar no motel, mas no motel vai ser perigoso, não vai? Tô achando que vai ser perigoso, dá uma pastilha pro tio. Eu não moro, tá? Não, eu nem estou bem. O que que tá acontecendo? Vamos, Alice. Bom, né? Chegou a hora de mexer no lixo. Não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um alicate ali. A gente pode cortar a cerca ali. Dormir no carro? Será que é uma boa ideia de fazer isso? Não sei se é uma boa ideia. Tá seco aqui e ninguém vai nos encontrar. Eu não quero dormir dentro dele. Não podemos achar outro lugar. Ah, mas aí também, né? Tá, vai. Vamos procurar outro lugar. Maldito Peppospin aqui. Não sei se você consegue ver, mas tá rolando uma revolução de androids aqui e você preocupada com o lugar que você vai dormir, né, Peppospin? Pera, por que que eu vou cortar isso agora? Você está bem? Ah, é só um arranhão. Mas cuidado. Nossa, só falta eu soltar sem querer esse negócio e matar depois do skin. . Cês acham que eu tenho que ir num motel, guys? Cês acham que eu tenho que arrumar as 40 pratas, trocar de roupa e ir num motel? Ao invés de ficarem vindo nesses lugares aqui, que parecem mal assombrados? Começando a achar que a gente tem que ir num hotel. Vamos dar uma olhada na casa. Às vezes tem um lugar bem nice. Alice? Alice! Como que ela entrou? Ei, o que eu tô fazendo? Visitantes. O Ralf não gosta de visitas, elas são ruins. Elas podem machucar o Ralf. Justificar. Achamos que estivesse vazia. Só queremos um lugar pra ficar. Visitas são perigosas. Olha, o que fizeram com o Ralf? Coitado. Tranquilizar. Tranquilizar. Não tem por que se preocupar. Não vamos te fazer nenhum mal, eu te prometo. Desculpem o Ralf. O Ralf ainda acha difícil se controlar. Às vezes ele faz coisas e se arrepende. Ele passou por dificuldades. Ele tem medo que os humanos peguem ele outra vez. Fiquem se quiserem. O Ralf não fará mal. É, eu tenho um compromisso aqui. Vamos Alice. Eu vou levar minha vó no jiu-jitsu. Acabei de lembrar. Tô super atrasado. Ela vai ficar furiosa. Temos que achar um lugar pra descansar. Se a gente arranjar 40 dólares, voltamos pro motel. Aguenta firme, Alice. Vamos achar algo, eu prometo. Vinte e quatro horas. Vamos no posto vinte e quatro horas aqui. Olha, a loja ainda tá aberta. Podemos entrar um pouco. Ficará protegida do frio. O primeiro zoológico da Sacro Arca, a gente pode abrir. A gente vai ver. As portões aos visitantes hoje, após uma grande inalvância... O brinquedo para Alice? O brinquedo para Alice. Vai, esse vai ser o primeiro humano legal que a gente vai encontrar nesse jogo. Roubar o caixa? Roubar, furtar, procurar um plano. ... Huh... 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 Hmm... Hmm... ... Hmm... Vamo devolver, vamo devolver por enquanto. Hmm... Huh... Usar Alice como distração. Nós vamos furtar mesmo? Não tem outra opção? Melhor? ... Nós vamos furtar, né? Gambage. Cadê a Alice? Usar Alice. Alice, preciso de ajuda. Shhh... Tá vendo aquelas ladinhas ali? A gente precisa de ajuda. Quero que vá lá e derrube todas. Shhh... Derrubar todas? Mas por quê? Por favor, Alice, confie em mim. Shhh... ... Passou, passou, passou. Não aconteceu nada. ... Mocajota. Porra. Mocajota. Hehehehe. Nós temos dinheiro agora. Você é meu usurro para roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. Ah, não. Aí já é demais, né? Depois tem. Fato. Eu não tive escolha. Era o único jeito, Alice. Não era, não. Ih... A gente precisa trocar a roupa, né? Como é que eu troco a roupa? Ah, aqui parece ser um bom lugar para tocar a roupa. Tá quentinho aqui. Já, já vai se sentir melhor. Por que que a gente não pode dormir aqui, né? Que daí vão encontrar a gente, né? Que daí vão encontrar a gente, né? Como que eu seco as roupas dela? Desastre polinizado. Abelhas oficialmente extintas. Abelhas polinizadoras oficialmente extintas. Cientistas e agricultores já previam a inevitável extinção das abelhas. Apesar desses alertas, o Instituto Mundial de Proteção às Espécies Ameaçadas anunciou ontem, em Washington, que abelhas selvagens estão oficialmente extintas. Espécimes vivos existem apenas em cativeiro. O número de abelhas sofreu uma grande queda nas últimas décadas devido ao distúrbio do colapso das colônias, em que ocorre o desaparecimento de abelhas operárias e a colmeia fica incapaz de sobreviver sozinha. Biólogos confirmam que o DCC foi acelerado pelo uso excessivo de pesticidas por parasitas pela população. Apenas as consequências dessa catástrofe afetarão a indústria de algodão, o abastecimento de água potável e a indústria agrícola. A ambientalista Cat Linda salientou a extensão dessa notícia. Uma em cada três garfadas dos nossos pratos dependem de algum tipo de polinização. A fome resultante causará milhões de mortes por todo o mundo. A CyberLife, em parceria com o Impia, propõe planos de criar abelhas cibernéticas. Contudo, nem todos recorrem ao uso de robôs. As Detroit Urban Farms, por exemplo, estão conduzindo experimentos com cepas modificadas de abelha criadas em cativeiro. Mas o sucesso ainda não é garantido. Hora de viver a música. Meu marido engravidou uma androide. História exclusiva. Para a geração jovem é normal usar óculos de realidade virtual para ver espetáculos. Ok. O que está fazendo? Não são nossas roupas. Não tem jeito, Liz. Mano, essa pepoestinha é muito irritante. Mas eu preciso tirar o uniforme. Mas isso é roubo. Não podemos roubar. Nossa, eu vou roubar, eu vou roubar. Eu vou roubar. Fica muito alícia, mas precisamos disso. Eu não ia me importar de ser roubado numa circunstância dessa. Se eu fosse esse cara dormindo aí. Droga, Alice me odeia. Isto é bem difícil. Eu vou atirar pra até lá. Tá brincando aqui essa whatnot. Moncajota. Ah, a gente já está pegando um. Vamos pegar outros. Xiii... Depois eu devolvo... Já já eu vou devolver para ele. Fica tranquila, Liz. Vamos para o motel. Pronto. Eu estou disfarçado de humano, né? Porque não está aparecendo o meu negócio de Android. Oi, eu queria um quarto. Vai custar 40 dólares, agora. Vamos pagar, né? Só me fala o nome e o endereço. Cadê a sua habilitação? Sem carta no carro. Esqueci no carro. Tranquilo. Nós podemos ver isso amanhã. Tenha uma boa noite. Boa noite. Saved. Vamos, Alice. Alice foi Saved. Você acha que ele acreditou? Eu não sei, Alice. Eu sei que ficará quentinha essa noite. Quarto 28. Quarto 28. Suponho que é no segundo andar, né? Meus instintos Sherlock estão dizendo que é no segundo andar. velho. Gêmeo. Pronto, me dá o casaco. Recolha e seque as roupas de Alice. Vamos tirar essa roupa, tá encharcada. Vou colocar no banheiro pra secar. Gente, ela é só uma androide. Calma, eu não tenho mais nada pra fazer. Nenhum detalhe no banheiro. Algo que eu preciso investigar. Por que ele não me amava? Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei. Nunca vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas pra sempre? Pra sempre. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu vou apagar a luz, tá bom? Calma. Ela não tem que colocar uma calça pra dormir? Vai ficar secando aqui então, né? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma espiadinha. Beijar. Norma bem, Alice. Ir para a cama. Ir embora? Como assim ir embora? Caralho, eu posso ir embora e largar ela aqui? Eu posso ir embora e largar ela aqui? Mete o pé? Vocês querem que eu vou embora? Só pra ver o que que acontece? Eu acabei de prometer pra ela. Eu acabei de prometer pra ela. Que eu ia ficar pra sempre com ela. Vamos vazar? Vamos vazar? Não, vai. Vamos pra cama. Vamos pra cama. Pessoal querendo vazar, velho. Nossa, um monte de coisa que não aconteceu. Um monte de coisa não aconteceu. O que que aconteceu aqui? É, ele é o pintor ou é o detetive? É o pintor. Dados de áudio corrompidos. Visão parcial. Sistema de economia de energia com defeito. Componentes de perna esquerda e direita em falta. Substitua as pernas. Compatível. Que conveniente, né? Ele acha uma perna nova. Bem na hora em que ele tava precisando. Que é compatível com a dele. Ô caramba. Tchau. 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 Precisa de outra perna. Precisa de outra perna. Precisa de outra perna. Fuja do ferro velho. Precisa de outra perna. O nosso sistema está com defeito. Precisa de outra perna. Precisa de outra perna. Precisa de outra perna. Metade ótica incompatível. Precisa de outra perna. 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 Não tem ninguém vendo! Vocês estão vendo? Tô achando que eu vou matar hein, guys Pra economizar um tempo aqui Porque esse lugar tá meio tenso Não tô gostando desse lugar Essa câmera aqui Ae! Agora sim! Olá! Sou um androide AK700 Fui projetado para servir você Em que posso ajudar? Olá! Meu programa detectou uma anomania Entre em contato com a CyberLive Para manutenção Ae! Agora estamos tranquilos E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 IA MANRUV earth KIDADE NO BRASIL COMO O BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CLIMA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou tentar criar um bom relacionamento com ele Se eu o fizer confiar em mim, será melhor para a investigação Ih, a Amanda não está gostando da gente Mais e mais androides mostram sinais de divergência E há milhões deles em circulação Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você Pode contar comigo, Amanda Quero que retome a investigação de onde o último Conor parou e ponha um fim nisso Rápido, Conor Não há muito tempo Procure o Tenente Anderson Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson Tem autorização? Sim O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele Nossa, tem um monte de coisa para mexer aqui O Tenente Anderson É aqui Desculpa Você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem Com sorte ele aparece antes do meio-dia Obrigado Aguarde o Tenente Anderson Vamos sentar então Ele vai ficar bravo porque eu sentei na cadeira dele Explore o novo escritório Vem comigo Oi, querido Tudo bem? Eu disse Eu disse Eu disse Não, não dá Mas não é Mas não é 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 Que besteira É claro que eu quero ver Nights of the Black Death Eu tô no trabalho Chame Hank Anderson Oi, aqui é o Hank Não tô no momento Deixa a mensagem se gosta dessas coisas Mas não espera retorno Bip Ah, foda-se Eu já ia ter deixado uma mensagem Slogan anti-android Rosquinhas Bordeaux japonês Copo de café Café ao frio Vestígios de cafeína Fósforos Bar do Jimmy Pelos Pelo canino São Bernardo Força-tarefa Rubrit Boné de basquete Detroit Polícia de Detroit Desmancha rede de traficantes De rubrite Mais de 50 prisões Por todo o país Detetive Anderson É promovido a tenente Tornando-se o tenente Mais jovem Da polícia de Detroit O tenente Hank Anderson Esteve entre os detetives Mais desconecorados Da história recente Da polícia Com uma grande quantidade De prisões Blá, blá, blá Espera-se Que o novo tenente Acenda rapidamente A hierarquia Apreensão recorde de rubrite Em Detroit Cerca de uma tonelada De rubrite Foi encontrado Em um barco Após uma longa investigação Realizada pelo tenente Anderson Da Força Polícia De Detroit O tenente Anderson Era um policial Comdecorado Olá, tenente Meu nome é Connor Eu sou o androide Da Cyber Life Deus Você levou um tiro Na cabeça ontem à noite Meu predecessor Infelizmente foi destruído Mas a Cyber Calma, abaixar um pouco A câmera Assim fica melhor A Cyber Life Transferiu suas memórias E me enviou no lugar Esse acidente Não deve afetar A investigação Ah, meu Jesus Hank Já na minha sala Hum, nice Hum, nice Barre e coisas Desse tipo Mas agora Temos relatos De agressão E até homicídio Como aquele cara Ontem à noite É a revolução Dos androides Isto é mas o problema Só da Cyber Life Agora é uma investigação Criminal E a gente precisa dar um jeito Nisso Antes que piore de vez Quero que investigue Esses casos Para ver se estão relacionados Por que eu? Por que sobrou Para mim Essa merda de caso? Eu sou o policial Menos qualificado Do país Para lidar com ele Não sei nada Sobre androides Mal sei trocar As configurações Do meu telefone Pume Estamos sobrecarregados Suas qualificações Estão ótimas Para esse tipo De investigação Mentira A verdade é que Ninguém quer investigar Esses androides E eu é que Tenho que pagar o pato A Cyber Life Mandou esse androide Para ajudar na investigação É um protótipo De última geração Será seu parceiro No caso Nem fudendo Não quero um parceiro E muito menos Esse cuzão de plástico Hank Você está começando A me irritar De verdade Você é um tenente Da polícia Tem que fazer O que eu mando E calar Essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande Tem a dizer Tá Tá Vou fingir Que eu não ouvi isso Para não perder mais tempo Escrevendo no seu relatório Disciplinar Porque já está Aparecendo a porra De um livro Essa conversa Acaba aqui Jeffrey Qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio Essas porras Por que está fazendo isso? Olha Já estou de saco cheio De você reclamar Ou faz o seu trabalho Ou entrega o distintivo Agora se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Que porra Vamos relaxar aí Vamos relaxar Eu me pergunto Se o tenente Anderson É a melhor pessoa Para essa investigação Ou Não é uma máquina Que vai me ensinar A trabalhar, ok? Então some Do meu escritório Tenha um bom dia Capitão Tenha um bom dia Capitão Só tomamos ali Só tomamos E vamos sair daqui Vamos sair daqui As três leis De paternidade robótica Viver em família Nunca foi tão fácil Presidente Presidente Responde ao alerta De Warren Nietzsche Novo Connor Entendo que a destruição Do meu predecessor Possa ter sido Desagradável Para você Tenente Farei tudo Que for possível Para garantir Que não se repita Parceiros Parceiros Agora que somos parceiros Seria ótimo Nos conhecermos melhor Positivo Mesmo assim Mesmo assim Queria que soubesse Que estou feliz Em trabalhar com você Certeza que seremos Uma ótima equipe Tem alguma mesa Que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando Vamos sentar aqui Cão Tem um cachorro Não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira Eu gosto de cachorro Qual o nome do seu? Tobias Quer saber por quê? Sumo Se chama Sumo Basquete Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% Dos lances Na linha dos três pontos ontem Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo No bar ontem à noite Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas São Cheias De energia Gosta de Heavy Metal? É Eu não sou de escutar Música desse jeito Mas eu gostaria Várias pessoas não gostam De ter androides por aí Eu me pergunto Tem alguma razão em particular Pra me detestar? Aham Tem uma Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham Até demais Eu estava curioso Você sempre chega no escritório A essa hora? Eu chego quando eu quero Não enche o meu saco Ok? Se tiver arquivos de divergentes Eu gostaria de dar uma olhada O terminal está na sua mesa Divirta-se A denunciante alega ter sido atacada Pelo seu androide O androide também teria destruído Vários cômodos da casa Alega ter sido atacado Por androide Sério e tatatá Trabalhava como garçom Em restaurante Alega que o androide Pulou nele Inesperadamente Tentou estrangular Antes de fugir do local O androide está foragido Alega ter deixado Seu androide em casa Como de costume Quando saiu para trabalhar Ao retornar O androide não foi encontrado Não há indício de invasão O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá O denunciante Gerente do clube Enem Relatou o desaparecimento De uma androide erótica Modelo WR400 A androide desapareceu Após acompanhar um cliente Até a casa dele E não retornou para o clube A denunciante A denunciante Alega ter sido atacada Pelo seu androide Modelo AP700 Sério e tatatá O androide Também teria destruído Vários cômodos da casa Antes de fugir Leo Manfred Foi encontrado inconsciente Na casa do seu pai Carl Manfred Que alega ter testemunhado Um confronto Entre seu filho E o androide de casa Acredita-se que o androide Seja um protótipo Modelo e número de séries Desconhecidos Que tenha sido destruído No local Pelos policiais presentes O denunciante Alega ter sido atacado Violentamente Pela sua androide Doméstica Modelo AX400 O androide havia Acabado de retornar A casa após reparos E já tinha mostrado Sinais de agressividade Anteriormente Ah 243 casos O primeiro Tem 9 meses Tudo começou em Detroit E logo se espalhou Por todo o país Um AX400 Foi avistado Atacando um humano Ontem à noite Esse pode ser O ponto de partida Da nossa investigação Não deveria deixar sua situação pessoal interromper a investigação Tenente Não sabe que merda está falando Por que não vai rodar o seu programa E cala essa tua boca Foi designado a essa missão Tenente Não vim aqui esperar Até você sentir vontade De trabalhar Olha imbecil Se fosse por mim Eu jogava vocês todos Num lixão E tocava fogo Então para de me encher Ou a merda vai feder Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações Sobre o AX400 Que atacou a vítima Ontem à noite Foi avistado No distrito de Ravendale Já vou Esperando por Hank Hank encontrou uma pista Ok Mas na verdade Guys Foi mal Eu falei que a gente ia ficar Até mais tarde Hoje Mas acho que não vai rolar Amanhã O marido de aluguel Vai vir aqui E eu vou ter que acordar Mais cedo Então Eu vou aproveitar também Fazer umas compras E ajeitar tudo Tudo que está acumulado aqui E Daí sábado Eu tento abrir Esse stream mais cedo Para a gente começar Um Detroitzinho mais cedo Meu Deus Esse jogo é muito bom Muito obrigado Por terem me convencido A jogar esse jogo De verdade É É isso aí Amanhã É meu dia de folga Isso significa que Amanhã A gente não vai se ver Eu vou estar com saudades Vou ficar com saudades Mas é isso aí Sábado a gente já está de volta E nós já estamos prontos Já É Descansem bem pessoal Até sábado Um beijo a todos Não percam a próxima stream Tchau 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 Tchau